Gente, atenção os estudantes, viu? É que o prazo para renovar o contrato do FIES foi prorrogado. Quem tem as informações pra gente agora é a Kelly Martins. Estudantes que receberam o financiamento estudantil FIES do primeiro semestre de 2021 terão até o dia 30 de junho para renovar ou alterar os termos do contrato. O prazo foi adiado na segunda-feira por meio de uma portaria. Além disso, quem quiser mudar de curso ou então de instituição de ensino também terá até o dia 30 de junho para fazer essas mudanças no documento e no termo do contrato do FIES. Os interessados deverão fazer as alterações pela internet no portal do FIES, mas só a partir de 3 de maio. O FIES financia mensalidades de instituições de ensino superior da rede privada. Atualmente, são duas categorias. A primeira oferece vagas com juros zero para estudantes com renda mensal familiar de 1 a 3 salários mínimos. A segunda, chamada PFIES, é operada por bancos privados, tem juros variáveis e é direcionada a alunos com renda mensal familiar de até 5 salários mínimos. Em 2021, o FIES ofertou 93 mil vagas em mais de 24 mil cursos. Neste ano, o FIES tomou como critério as notas do Enem de 2010 a 2019, já que a edição de 2020 ocorreu somente em 2021 devido à pandemia. O candidato deve ter tirado nota média acima de 450 e não ter zerado na redação. O acompanhamento deve ser feito pelo estudante na página do FIES.